Foi assim, eu tinha alguém que comigo morava Porém, tinha um defeito que brigava Embora com razão ou sem razão Encontrei um dia uma pessoa diferente Que me tratava carinhosamente Dizendo resolver minha questão Mas não foi assim, troquei essa pessoa que eu morava Por essa criatura que eu julgava Que fosse compreender todo o meu eu Mas no fim, fiquei na mesma coisa que eu estava Porque a criatura que eu sonhava Não faz aquilo que me prometeu Não sei se é meu destino Não sei se é meu azar Mas tenho de viver brigando Se todos no mundo encontram seu par Porque só eu vivo trocando Se deixo de alguém Por falta de carinho Por briga e outras coisas mais Quem aparece no meu caminho Tem os defeitos iguais Não sei se é meu, não sei se é meu, não sei se é meu Se deixo de alguém Por falta de carinho Por briga e outras coisas mais Quem aparece no meu caminho Tem os defeitos iguais Por falta de carinho Por falta de carinho Eu estou sentindo para que eu tenha de novo